Melani Fraga ficou desempregada há cerca de um ano e nessa altura decidiu mudar-se para Melgaço. Agora é a partir de casa que, juntamente com o marido, gera o seu próprio negócio. O meu marido já estava a viver comigo em Braga há quatro anos e durante a pandemia ele ficou sem emprego e eu já estava sem emprego também porque fui despedida dois dias antes da minha filha nascer e então com rendas para pagar e com a pandemia decidimos então vir aqui para a casa de Melgaço já estamos aqui há um ano. As condições durante a pandemia claro que são muito melhores tanto para a nossa filha porque pode brincar lá fora, enquanto que em Braga além de estar tudo fechado tínhamos um apartamento, por isso aqui as condições claro que são muito melhores. Com condições de trabalho e habitação são vários os motivos para escolher viver neste concelho. Claro que para mim está a ser uma diferença gigante de uma cidade para Melgaço mas tenho corrido super bem e estou contente por estar aqui. Raquel Lira é também uma das mais recentes habitantes de Melgaço. É enfermeira e há cerca de dois anos aceitou uma oferta de emprego neste concelho. Houve a oportunidade de eu ir para fora, para o estrangeiro e ao mesmo tempo surgiu a oportunidade de eu voltar a trabalhar em Melgaço. Nós temos muitos jovens da minha idade que estão a trabalhar neste momento cá em Melgaço e isto é muito bom para o município porque quanto mais jovens atraírem, possivelmente num futuro próximo, eles estabilizam-se aqui e criaram família cá e ajuda o município a desenvolver-se. Continuar a atrair mais jovens e população ativa é uma das grandes apostas do município que em outubro passado lançou a campanha em viver em Melgaço. Desde então, tem vindo a ser implementadas medidas de apoio destinadas a quem escolhe viver neste território. Estamos a trabalhar de uma forma muito forte a questão das comunicações e este ano temos mais duas torres de comunicações móveis a serem instaladas e a começarem a funcionar no território. Terminamos agora recentemente a estratégia municipal de habitação, com uma colaboração estreita com a Secretaria do Estado da Habitação e queremos que ela seja um instrumento que requalifique a habitação para aqueles que cá vivem e que vivem com menos condições. Mas junto com essa estratégia municipal de habitação, procuramos criar condições para que o parque habitacional, a oferta habitacional, aumente consideravelmente no nosso município. Eu julgo que as pessoas estão a descobrir e estão a perceber que os municípios do interior, nomeadamente o município de Melgaço, têm condições para acolher. Portanto, é bom perceber este movimento, é bom perceber que a economia local vai criando condições para instalar pessoas e é bom perceber que o território tem condições para instalar pessoas. São cada vez mais os jovens que deixam os grandes centros urbanos, uma realidade que a pandemia fez crescer, motivada muitas vezes pelo trabalho à distância.